Continuando agora o terceiro bloco com o Luiz Eduardo Soares que estava falando sobre como lidar com as perdas e como lidar também com situações que você não reconhece que errou, que na verdade errou demais e aí quando você não reconhece isso, fica tudo caquético, essa engrenagem não funciona, falta uma engrenagem reconciliatória, diríamos assim. Exatamente, exatamente. E o perdão é um sentimento... Nobre. Exatamente. E completa, né? Nobre e extremamente importante. A nós, parece que a nossa cultura está muito marcada pelo castigo, pela ideia de castigo, pelo valor. É, talvez, talvez doutor, se isso que eu quisesse dizer não teria conseguido no início da nossa entrevista. Os resquícios da ditadura. Que é assim porque é assim, vai ser assim, eu vou te punir, eu vou te prender, não mexe comigo. E isso está muito enraizado no nosso dia a dia. Talvez fosse isso. E como a gente agora explanou um pouco mais, abrimos um pouco mais esse horizonte, talvez agora eu tenha conseguido colocar para o senhor mais ou menos aí de uma forma mais ampla. É, a gente pode falar de uma coisa mais amena um pouquinho? Podemos falar aqui de Fluminense? Não, eu não mando nada. Fluminense também é mais ameno. Por quê? Não é um tema ameno não, é um tema dramático. Se o Nelson Rodrigues é grande, o Nelson Rodrigues está aqui, ele diria... Adriano... Sobredatural de Almeida. Esse é um tema trágico. Agora sim nós chegamos ao tema mais trágico. É verdade. O tema macro supraestórico, arquetípico. O senhor é um ditador, o senhor conheceu ele? Não, só pela televisão, infelizmente. É. Mas ele dizia que o primeiro Fla-Flu se deu 40 minutos antes do nada. Agora é interessante que tem tudo a ver o que a gente está falando, o que o senhor está falando, que eu sou botafoguense, meio flamenguista, mas eu sou botafoguense. E eu estava falando, e por narrar numa rádio o canal Fluminense, eu fiquei muito Fluminense, muito tricolor, porque o meu irmão também é tricolor. Mas o detalhe interessante... Não parei. Volta para mim. Vocês que estão nos vendo já viram que o Adriano, na verdade, é um político. Só um político pode ser botafoguense, mas um pouquinho rubro negro. E gostar muito do Fla-Flu, só falta ele elogiar o Vasco agora. Eu tinha e trabalhei no Vasco lá como comentarista. Ah, está vendo, faltava isso. Você vai ser candidato aqui, Adriana. Eu não sou nada. Minha mãe que fala, um dia você vai ser político. Eu falo, não mãe, estou fora, não aguento. Ah, eu vou cantar aquela música do Raul Seixas, né? Aquela que eu sou... Não, a outra, a outra. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, sou capaz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid, só existe no gibi. E quem quiser que eu fique aqui, contar a história... Ah, o senhor sabe disso, né? A gente não pode... É, o senhor já viu essa história, o senhor já sentiu essa história. Não é, ó, não estava nem no script, hein? Por isso que o nosso... Antigamente eu apelidava isso de papo Windows. Vamos abrindo janelas e não paramos mais. Mas agora eu acho que o Tudo ao mesmo tempo também está um nome legal. Agora, o Fluminense, rapaz, como é que se deu essa paixão pro senhor aí? Foi seu papai, sua mamãe? Como é que foi isso? Ah, a gente nunca sabe. São raros os que decidem, né? Muito raros. Em geral, os que decidem até tem uma paixão mais fraca, né? É. Porque se você decidiu numa direção, poderia decidir na outra. É muito mais forte quando isso se enraíza na natureza do que a gente é, entre aspas. Quer dizer, quando a gente erra. Não, mas o Zé Carlos Araújo, ele falou que... Eu tenho uma entrevista dele. Aliás, a câmera zeca pequenininha, que não tem a logo da Poderosa, né? É maravilhosa, porque a gente aqui tem conteúdo pra caramba. Ele falou que foi no Natal, sete anos de idade, a família toda botafoguense. A mãe falou, o que você quer, meu filho? Ó, mãe, dessa vez eu quero minha mesa de botão e um time. E quando ele viu o time, tricolor, das três cores que traduzem tradição, ele ficou maluco. Ficou apaixonado. E daí ele virou o garotinho, o verdadeiro garotinho, tricolor. É, isso é legal. É uma história interessante. E o senhor? E é uma história em que não houve propriamente decisão, né? Ele decidiu. É, mas não houve a decisão, o sentido próprio da palavra. Quer dizer, não é aquele momento em que você pensa, calcula, avalia e diz, eu vou por aqui. Foi naturalmente. Foi naturalmente, algum tipo de ligação afetiva se deu. No meu caso, herança, herança paterna, que é... Seu papai era. Ele é, fluminense. Isso deve... Tá vivo. Tá vivo. Isso deve ser, talvez, o processo... Tá torcendo muito ainda. Esse deve ser o processo dominante, né? Na formação dos torcedores. Em geral, a herança tem uma importância grande, a influência do pai. O pai, eu acho que é fundamental. Meu pai é botafoguense, eu sou filho de um pai motorista de táxi. A minha mãe é bancária. Trabalho 35 anos do Manerj. E meu pai... Mas a cara, anos 80, doutor... Gaúcho, Gaúcho Lima, Paulo Sérgio, Perivaldo, Rocha, pelo amor de Deus, vai sofrer. Eu sofri muito, viu? Aí fui jogar no Flamengo. Aí cheguei lá, aquele mundo encantado da Alice no País das Maravilhas. Entrei a gávea, achei aquilo tudo lindo e maravilhoso. Vestia a camisa do Flamengo e tal. Mas o futebol, eu acho que o pai, predominantemente, é o que manda, né? Eu acredito que sim, intuitivamente. Eu não fiz pesquisa sobre isso, mas acredito que sim. Se o senhor pesquisar um pouquinho, o senhor vai ver lá no fundo que praticamente 90%. Eu tô aqui com o sapato verde, ó. Até da marca do clube, não vou nem falar marca, mas aí. Sapato verde, verde da esperança, hein. E... Eu tô na Rádio Canal Fluminense. Vou ter que me despedir da Rádio Canal Fluminense antes do campeonato. Aí você que tá aí do outro lado da treina. Mas por quê? Eu tava tão legal. Aí são as oportunidades, a profissão. Não, não tem jeito. Mas eu quero falar do doutor Luiz Eduardo Soares. O Fluminense, onde é que ele mexe com você? Onde você, naquele momento de lazer, esquece um pouco do palestrante, do professor? Como é que ele mexe com você? Você lembra de quê? Eu tenho um amigo... Pega no livro aí, esse livro não, assim é bom, cara. É bom, eu já li. É interessante. Aquele capítulo do Horta, fazendo uma janelinha, Aquele capítulo que o Horta vai durinho lá pra São Paulo e convence todo mundo. O que que é aquilo, hein, doutor? É... O cara não é mole não, é uma águia, hein? Grande Francisco Horta. Um homem de visão, né? Nós... Pegou o Ribeirinho do Maguado lá e ele, opa, vamos trazer o nome. Não, e de visão e... Pensando grande, pensando grande, situando o Fluminense numa outra escala, Uma outra dimensão. Nós precisamos de mudanças desse tipo, né? Mas o amigo, um amigo muito querido, diz que quando eu estou torcendo, Vendo o jogo do Fluminense, eu fico muito diferente. É mesmo? Ele não me reconhece. Eu viro uma outra coisa, uma outra pessoa. Mas eu acho que é esse o processo mesmo. O senhor fica mais assim, um pouco mais veemente. Um pouquinho mais veemente. Essa voz tão mansa, não fica tão mansa assim. Fica um pouquinho mais... Exaltado. Então, esse... Eu acho que essa mudança é uma experiência tão importante, né? De deslocamento daquilo que a gente costuma ser no cotidiano. É como se a gente construísse no cotidiano uma persona, né? Um personagem pra nós mesmos. E nessas oportunidades especiais, É como se nós pudéssemos experimentar uma outra possibilidade de nós mesmos, né? Te agradeço a formação, Muricy Muriçoca aí, essa galera. O que você acha? Um detalhe, doutor. Um ponto importante, Adriano, é o seguinte. O Fluminense, nesse campeonato brasileiro, Mesmo que não venha a ser campeão, Fez uma... Uma belíssima... Um belíssimo percurso, né? Um problema, as idas e vindas, as belíssimas percussões. Mas é importante assinalar um ponto. Nós, nós, o time, nunca jogou completo. Nunca, em nenhuma partida. Se nós... É verdade. ...considerarmos o plantel completo. É. Quando o Fred estava, o Emerson não tinha chegado. Quando o Emerson chegou, o Fred já estava machucado. Quando o Deco entrou, nós não tínhamos Fred. Logo depois, perdemos o Emerson. Perdemos o Diguinho por um tempo. Perdemos... Percebeu que ele entende bem de futebol, né? Perdemos o Diogo. Agora, chegando à parte final conclusiva, nós temos alguma chance de contarmos com Deco, Fred e Emerson, Diguinho e Conca, apesar dos cartões amarelos. Ainda que também um pouco fora de forma, porque até que eles voltem ao ritmo normal. É, não estão no ritmo, né? Então, de fato, se nós considerássemos o plantel completo, dificilmente o Fluminense perderia esse campeonato. Mas o plantel completo não existe só nos contratos e na nossa cabeça. Na realidade, não é assim. Vamos raciocinar junto aqui. O senhor que está vendo que o seu manja é muito de futebol, hein? Murici Muriçoca. Nós tínhamos o nosso grande Telê, o Fio de Esperança, não era isso? Telê Santana. Telê Santana passou por um processo onde ele amadureceu como técnico nas categorias de base do Fluminense. Fluminense, parece que em 1969, ano que eu nasci, ele teve o seu primeiro título estadual pelo Fluminense. Isso tem no canal 100. 69, o Fluminense ganhou a final do Flamengo, 3x1. Dois gols do Flávio, um do Cláudio, eu acho, ou um do Amoroso. Eu acho que foi 3x2, 3x2. O terceiro gol, feito à direita das cabines de rádio, um golaço do Flávio, um passo do Samarone, um belíssimo passo. Aquele passo que o Samarone costumava dar, com a bora parada no chão, dava um toquinho por cima. O Flávio entrou pelo meio da área. O Flávio era matador mesmo, né? Era um grande artilho. 3x2 Fluminense, foi o campeonato de 1969. E, doutor, detalhe interessante, é que vamos raciocinar juntos. O Tele vira o técnico, se faz técnico de forma natural, um grande técnico. Pena que não ganhou o Copa do Mundo, isso marcou um pouco na vida dele. Mas tudo bem, não vamos falar disso, não vamos falar de tristeza, vamos falar de alegria. Até porque eu acho que o Fluminense vai ser campeão brasileiro. Independentemente do Adriano, não está mais narrando na rádio nessa reta final, não tem problema. Eu vou lá comemorar com meus amigos. O Tele vai para São Paulo, no tricolor paulista, monta uma estrutura. Esse mesmo camarada, chamado Muricy, é o seu auxiliar, o seu fiel escudeiro, por anos e anos e anos. E, de repente, o mundo dá uma volta de 360 graus e esse mesmo Muricy retorna para as Laranjeiras para espiritualmente devolver o conhecimento do mestre que originou-se das Laranjeiras. Coisa maluca, né? É até interessante você dizer 360 graus. Porque 360 significa a volta ao mesmo ponto. Exatamente, mas é por aí. É, não, pois é. O Tele não está vivo, mas esse conhecimento dele... Estou filosofando pra caramba, estou perto do cara que é filósofo. Esse conhecimento dele, ele está vivo muito, logicamente, nem 100%, mas muito desse conhecimento futebolístico está vivo carregado pelo Muricy hoje, que está se apaixonando pelo Rio, que a família está... Os caras querem morar aqui no Rio, está uma confusão danada. Todo mundo se apaixona pelo Rio, né, doutor? Mas vamos deixar isso pra lá. Mas aí ele está lá agora, naquele mesmo campo, naquele mesmo espaço físico, aonde o Telê foi o Telê. É coisa de maluco, Luiz. É, a vida dá voltas, mas nós devemos, devemos muito, muito a ele, certamente. É, e é um fato interessante isso, porque a gente sabe que o futebol, ele é não só uma caixinha de surpresas, mas ele tem nessas coisas. Esse camarada aqui, eu estou com uma filmagem, eu estou com uma... Eu estou com o Gerson, rapaz. O Gerson mete o pau nesse camarada aqui. É, aquela questão do... Mas o Gerson falou também que ele não tem culpa, que colocaram ele lá. O que que o senhor acha? Ah, do... a respeito do... Dunga. Dunga, é. Olha, foi um desastre completo. Eu confesso, confesso a você, que torcer contra o Brasil... É difícil, na hora H a alteração não permite. É, a gente nunca torce, é. É, não permite, mas eu avaliava... Teve vontade. ...que o torcedor, que o Brasil ganharia mais perdendo do que ganhando. Quer participar do papo? Pode ser, pode sentar aqui, puxar a cadeira. Nós... Isso aqui é papo indo, a gente. É seu filho? Hein? Não. Devia ser, não, mas é amigo, é amigo. Beleza. Mas nós, acho que o Brasil perderia mais se ganhasse. Por quê? Se Dunga vencesse, uma mentalidade... Pelo amor de Deus. Uma cultura, uma visão do futebol, uma prática do futebol, certo tipo de filtro seletivo, certo tipo de jogador se imporiam. E nós estaríamos jogando pela janela a possibilidade histórica que nós temos hoje, com o surgimento de talentos extraordinários, de retomarmos o fio da história, fazendo com que o Brasil voltasse de fato a ser o celeiro da virtude, da qualidade e da arte no futebol. Nós temos essa possibilidade com o Ganso, acima de tudo, com tudo que ele representa também de possibilidades, com o Neymar e com tantos outros jogadores de qualidade que o Mano tem sabido valorizar. E que estava tudo escondido, de repente apareceu tudo, né? É, então nós temos agora a chance de retomar o fio da história com outra mentalidade, com outro tipo de divisão tática e o futebol brasileiro tem tudo para retomar a liderança mundial. Paradoxalmente com a derrota, aquela vitória, uma eventual vitória improvável. É, uma vitória improvável do Dunga seria uma espécie de cristalização de um caminho perverso. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar esse papo maravilhoso, porque a gente já vai para o terceiro bloco com o nosso grande, quarto, né? Olha, rapaz, está tudo tão bom, com o nosso Luiz Eduardo Soares. Vamos nessa.